Nas redes sociais, assim como em outros meios de comunicação, um anúncio do show que devido a grande procura, logo se esgotaram os ingressos. O show do funkeiro Jerry Smith lotou essa casa de eventos localizada no núcleo Cidade Nova. O problema é que o mesmo não durou mais que 20 minutos. Através de vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível observar parte do espetáculo. Quando, de repente, o suspense, a polícia chegou no local. Galera, é o seguinte, não é notícia muito boa, eu quero que todos escutem agora. É o seguinte, a organização que fez essa festa não tem autorização para fazer o show em espaço aberto. E por isso que a polícia está aí. E se a gente não parar o show, a gente pode ser preso aqui, tá ligado? Depois disso, muita confusão. Além da depredação do local, houve saques de bebidas. No dia seguinte, através das redes sociais, o cantor voltou a se pronunciar sobre o assunto. Fala, minha galera de Marabá. Estou muito triste pelo que aconteceu ontem. Queria deixar aqui bem claro para vocês que eu estava muito ansioso para o show, mas, infelizmente, por motivo de força maior, não conseguimos realizar o show completo. Sobre este assunto, a Casa de Eventos apresentou esta nota de esclarecimento, onde afirma que todas as licenças estavam atualizadas. Já sobre a ação da polícia, bem como outros órgãos de segurança no local, falamos com o delegado Vinícius Cardoso. Lá chegando, os policiais se depararam com três menores ingerindo bebida alcoólica. Isso é crime, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses menores foram encaminhados aqui para a seccional, juntamente com um dos responsáveis pelo evento. Aqui se instaurou um procedimento policial para apurar responsabilidades. Além disso, aferiu-se, segundo agentes da SEMA, poluição sonora, nível de ruído de decibés acima do permitido pela lei. Em razão disso, os organizadores também foram autuados na esfera administrativa. Ele também fala que a polícia vem trabalhando para a identificação dos envolvidos na depredação do local. É bom reforçar que há uma grande quantidade de vídeos que foram feitos pelos próprios usuários da festa. Esses vídeos, essas filmagens já estão em poder da polícia. Lá consegue-se observar rosto de pessoas envolvidas, impossíveis crimes de furto, dano, instigação ao cometimento de crimes, agressões físicas e depredação em geral. Já há uma investigação no âmbito da Polícia Civil para que esses indivíduos sejam identificados, sejam chamados aqui para a polícia e responsabilizados pelos seus atos. A polícia Civil para que esses indivíduos sejam identificados pelos seus atos.